A Jornada Unisul de Iniciação Científica já é realizada há 13 anos, com o propósito de disseminar os resultados de pesquisas feitas por alunos e professores. Em 2018, é a vez da Unidade de Tubarão receber os pesquisadores e ouvintes. Neste ano, o evento vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro. E tem muita coisa boa na programação, incluindo mesa redonda e palestras com profissionais de fora do Brasil. No dia 19, então, nós teremos duas mesas redondas na parte da tarde, começando ali às 14 horas. O professor, o pesquisador da Universidade de Cambridge, falando sobre a internacionalização da Universidade de Cambridge, os fomentos e assim por diante. Nós temos uma atividade cultural, na sequência, uma palestra com a professora Luciana do Instituto. A professora Luciana é da Universidade Federal de Santa Catarina e coordena um instituto de internacionalização. E ela vai falar para os estudantes, principalmente, sobre como o estudante se tornar um cidadão global por meio da pesquisa. Neste ano, o tema é a internacionalização da pesquisa. O evento é aberto à comunidade. Quem apresenta os trabalhos são os pesquisadores e alunos dos programas oferecidos pela universidade, como o PUIC, PIBIC, PIBIT, Artigo 170 e o Professor Inovador. Além da jornada, acontece também o Seminário de Pesquisa, que visa promover o debate entre os mais variados grupos de pesquisa, para aprimorar as ações no desenvolvimento da ciência e tecnologia da região. Uma pesquisa que estudou a efetividade do programa ProERD, contra as drogas na cidade de Tubarão. Tivemos a área das tecnológicas, que é uma pesquisa da borra do café, com a possibilidade de ser utilizada esse resíduo, esse ativo, na produção de cosméticos. E também na área da saúde, nós temos uma pesquisa que será apresentada sobre a utilização e os efeitos positivos do ômega 3 no tratamento contra a obesidade a médio e longo prazo. São só alguns exemplos que a gente traz que serão apresentados. As inscrições para os pesquisadores que vão apresentar os trabalhos já estão encerradas. Mas os alunos, professores, funcionários e comunidade externa que desejarem participar e acompanhar os trabalhos ainda podem se inscrever. Para isso, é necessário acessar o site junic.unisul.br até o próximo dia 18. A participação não tem custo algum. Então, nós convidamos a todos nas inscrições para as participações como ouvintes. Essas inscrições estão abertas ainda até dia 18 de setembro. Então, convidamos a todos a prestigiarem, sim, a nossa Juni, que é a nossa Jornada de Iniciação Científica.